Oi gente, tudo bem? Seja mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Shooter Amaldiçoado, música do Yuta, Kotsu do Jutsu, Kaisen, o Shooter já lançou a música, mas eu acho que era do Yuta com a Rika, ou era do Shine, mas irmão né, eu fico meio... não sei, é isso que a gente vai reagir hoje, caso de novo por aqui no próximo canal, se inscreva aí, deixa o like que me ajuda bastante, se inscrever e me ajudar 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 bastante aqui no canal, tá bom? Como você sabe eu fiquei parado aí uma semana, quase duas semanas parado no canal, então se deixar um comentário, deixar um like, qualquer coisa no vídeo me ajuda bastante, deixa o nome da sua música preferida, de música geek aí, deixa aí nos comentários qual é, tá bom? O nome do seu protagonista favorito de anime, uma das suas escolhas, qualquer resposta que você quiser responder, deixa aí embaixo, tá bom? Vai me ajudar bastante, eu respondo todo mundo, sabe? Eu sempre respondo todo mundo aqui, aí eu vou falar muito legal e vou te xingar porque você escolheu alguém muito merda, mas vamos ficar na dúvida, vou esperar você comentar aí pra gente saber, certo? Caso você quiser se inscrever nos outros canais aqui no YouTube também estão aqui embaixo na descrição, caso você quiser pedir a música e virar membro, todos os links estão tudo aí embaixo, certo? É isso, vamos assistir o vídeo. A chora A chora A promessa que a gente fez de ficar juntos pra sempre Uma aliança que mapa O nós dois foi diferente Você foi tão cedo, eu sei Que eu te amaldiço e eu não consigo me perdoar Quando eu vejo no que eu te transformei, olho pra mim Não sabia que o amor podia machucar Mas os seus olhos ainda me olham como se eu fosse Se o amor da sua vida Deixa eu me culpar Se vocês sem saber se amaldiço e eu não consigo me perdoar Eu os dois furo, então Por o amor Por o amor Um amor Por o amor São os sem perdoar Todos cairão, eu que eu sou Amaldiçoado Uma nova missão, um novo alvo, um novo semblante Olhos recaídos, não se vê o mesmo abrigo de antes Sua amante que eu faço, feitadoria, hoje vai escorrer seu santo Pelo que causou, aqueles que eu amo ainda não é bastante Sufri bem queimado, mas não é sábio Como sensei Gojo, você só é rápido Ainda não é suficiente pra ocupar esse posto que é meu Vou mais próximo do mais próximo de um Deus Hoje eu já tinha me avisado o que ia acontecer Não sou seu inimigo, eu preciso te proteger Não se importa pra que é importante pra mim Eu posso bem chegar no fogo que é sobre você Amor é maldição Pois nós podem ver Por amor Por amor Por amor Sem perdão Todos cairão Sou eu que eu sou Amaldiçoado Todo derrotado diante ao rei Ainda existe uma esperança no final de tudo No corpo de quem um dia foi honrado Tentativa de evitar o maior desascrito do mundo Aquele que o domínio extinguiu o santo ar Aquele que defende o oponente ainda é superior Me diga quem disse que O Tokotsu nunca se tornará Satoru Gage Para o maldição O que você acha disso? Você que está vendo esse vídeo O que você achou disso aí? O que você achou disso no mangá? O que você achou disso? O que você achou disso? O que você achou disso? Eu vou ficar só repetindo isso O que você achou disso? Deixa aí Um comentário que você vai deixar no Ivo de é esse Merda Ou tipo foda Ou tipo brabo Se você não fala a palavra Mas tá brabo Ou tipo ruim Horrível Ou brabo Minha opinião no final do vídeo Música O que você achou disso? O que você achou disso? O que você achou disso? Música Bom, olhadinha na ficha técnica aqui do seu menino shooter Vídeo por Flamingo Gomistar e Saddley Legendas do Arthur Estação do Akata Menino do Zerado Capa do Rappi Instrumental do Kelvin Letra e voz do Shooter Mix Master do Sam James Música lindíssima do menino shooter Eu fiquei esperando ver essa parte do Gojo Porque na capa A capa por acaso é uma capa muito bonita Na capa tinha isso aqui Quando eu vi a capa Estava ali amaldiçoado e tudo mais Eu falei Pô, vai ser a música coisa da Rica Mas tinha isso aqui Eu falei Pô, vai ser amaldiçoado Porque ele tá agora no corpo do Gojo Tem essa treta toda Não sei De qualquer modo Contou a parte da Rica toda Mas contou essa parte Já do final agora Dele no corpo do Gojo O que eu acho sobre isso? É, né? É isso Não sei A minha opinião é Ok Podia ser pior Esse é o bom de você ver O lado ruim de tudo na vida De vez em quando Podia ser Olha, podia ser muito pior Podia ser muito pior É, é Eu não sei Podia ser muito pior Sabe? É ok Tá ok É, o cara que escreveu Tinha decidido isso Desde sempre Então é isso, né? A gente só não esperava Mas era isso Música incrível Instrumental Da música incrível Bem melódica Bem aconchegante Porque fala de amor É uma música em si, né? Mas a letra ali bem Indo pra outros sentimentos Ali um pouco pesado Um pouco triste Melancólica Mas bem melódica Toda a música Toda Começou ela bem Nesse estilo, né? Melódicozinho Depois passou Pra aquela parte ali Até o Shooter Mandou mais um flowzinho Ali Foi uma voz mais normal Né? Um clipe muito, muito Bem editado Bastante parte ali Do anime aparecendo Mas no final aqui Nem tem no anime ainda Parte do mangá Parte do filme Ali na verdade Do anime do filme No começo E no final As partes do mangá Todas ali Estupidamente bem editadas Do pessoal Música maravilhosa Estou muito maravilhoso Voz do Shooter Sempre nível altíssimo Eu amo a voz do Shooter Eu acho o timbre Da voz do Shooter Uma coisa assim Que sempre me remete A quando ele falou Aquele Maldição Eu tava aqui Tipo eu tava assim Parecia muito Uma música emo Essa música é tipo Um Uma chemical romance Da vida Maravilhoso Simplesmente Como sempre O Senhor Shooter Tá bom Caso de novo Para que assista o canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante Deixe um comentário Como eu falei no vídeo Qual o seu Protagonista de anime preferido Ou qual a sua música Que preferida Foi o que eu falei no começo Não sei Mas é isso agora Deixe aí nos comentários Tá bom Caso queira pedir a música Caso queira vir a membro Aqui no canal Tem todos os links Aqui embaixo É tudo aí embaixo Certo É isso e até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti